Amores, dia das mães, que dia lindo, que dia abençoado, sabe que quando nós vamos chegar para nossas mães, Deus já deixa recomendado, olha minha filha, lá você vai encontrar um anjo, esse anjo é as nossas mães, a minha não está mais, mas ela já está lá com Deus e eu tenho certeza, o que vocês acham de um bolo flores para o dia das mães? Eu te chamo, você não sai desse vídeo, porque essa massa, esse recheio e a decoração você nunca viu, então vem comigo que eu vou fazer essa massa agora para você, amores, já coloquei aqui na batedeira 5 gemas grandes, agora eu vou colocar uma xícara e meia das de chá de açúcar, equivalente a 240 ml, em seguida, não sai daí que o bolo é diferente, em seguida, eu vou colocar aqui 3 colheres, 60 gramas de manteiga ou margarina sem sal, então, gemas 5, uma e meia de açúcar e 3 de manteiga e vamos bater, em seguida, aqui eu só parei a batedeira para falar para vocês, meia xícara de chá, decical, cacau vermelho em pó, é maravilhoso, mas se você não tiver aí na sua cidade, você pode usar o chocolate em pó a 50%, são 50 gramas, meia xícara, na verdade 45, coloca aqui na batedeira e vamos bater também, aroma de baunilha, vou colocar aqui uma colher de chá de aroma de baunilha, vamos bater também, olha aqui, interessante, você não sai daí, né? Não sai daí, agora eu vou colocar 100 ml de creme de leite, 100 ml de creme de leite, estou usando a marca Bendito, a original Bendito, coloco aqui, 100 ml, e vou colocar 150 gramas de cical, chocolate nobre, o branco, aqui na batedeira e vou bater junto, em seguida, que eu coloquei o chocolate, eu já posso colocar 2 xícaras de chá de farinha de trigo, misturo bem, e vou colocar 15 gramas de fermento em pó, uma colher de sopa bem cheia, bati tudo, coloco as claras e tá pronto o nosso bolo. Ó, farinha, fermento. Amores, olha o ponto da massa, olha, uma massa firme, mas depois ela fica tenra. Agora, eu vou colocar aqui as claras em neve, bati num ponto bem firminho e coloco aqui. mistura bem, e pra colocar essa massa na forma, você vai usar uma forma retangular de 30 por 20. Eu tô fazendo aqui só meia receita, porque o meu bolo já está pronto. E aí, eu vou mostrar pra vocês a massa, o Léo vai dar uma caprichada agora. Ah, meu forno já está a 180 graus, pré-aquecido a uns 15 minutos. Só lembrando que é meia receita que eu estou fazendo, porque eu já fiz a grande. Então, tô fazendo a meia receita. Olha a massa, olha isso. 180 graus, ele demora 45 minutos pra assar. A massa inteira. Aqui é só meia massa, só pra vocês verem direitinho, porque é um bolo muito especial. Então, eu não posso deixar de fazer pra vocês verem. A cor é especial, tudo é especial. Bora pro forno. Para o recheio desse bolo sensacional. Flores para as mamães. Coloquei aqui, nessa panela, olha, vocês estão vendo o ponto, olha, é um ponto de recheio. Coloquei aqui uma caixa de Bendito condensado. É o leite condensado, da marca original Bendito. Uma caixa de creme de leite, da original Bendito. Coloquei nessa panela. Nessa panela mesmo, eu coloquei meia xícara de chá de leite. Coloquei uma colher de sopa de manteiga, 20 gramas mais ou menos. E levei ao fogo. Quando deu o ponto de colher, que ele berbulhou assim bastante, eu tirei e coloquei 200 gramas de cical chocolate nobre, o branco, já derretido. Misturei e deixei esfriar. Olha só o que resultou. Olha. Olha o ponto. Olha o ponto. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Agora vem o meu segredo. Vamos fazer um pistache diferenciado com esse recheio? Bora lá. Então, como eu faço esse pistache diferenciado? Eu compro o pistache, vou mostrar. Pistache, olha. Você pode colocar 100 gramas. Compra ele, ó. Já sem a casquinha. Dá uma tostadinha nele. Deixa ele esfriar. E vamos pôr ele no liquidificador. Pra ele ficar como uma pastinha. Bora ver isso. Vou ligar o liquidificador e bater. Quanto mais você bater, menor serão as partículas. Gente, é sensacional. Mais um pouquinho aqui. Olha. Até um pouquinho grudado, mas é sensacional. Não esquece de tostar. E aí, o que você vai fazer é isso aqui, ó. Pegar o seu recheio, ó. E jogar o pistache literalmente triturado. Não tem ideia o que é isso. Olha o que acontece. Só lembrando que ele já estava frio. Acrescentei o pistache com ele frio. Olha. Sensacional. Aí, é só cortar o bolo no meio e rechear. Eu já cortei meu bolo no meio. Essa é a receita inteira. Coloquei uma receita inteira de recheio. Deixei gelar por aproximadamente 6 horas ou de um dia pro outro. Pati chantilly. Ó. Ó o ponto do chantilly. Ó. Um ponto que eu consigo argamassar o meu bolo. E aí, eu espalhei todinho sobre o bolo. Olha. Por que você colocou acetato aqui, Dalva? Sabe por quê, amores? Porque não suja o prato, ó. Olha que dica bacana. Aí, só falta eu fazer esse lado. Dá pra vocês verem, ó. Olha como ficou isso. Olha. Dá um close nele, Léo. Olha aí. Agora, passar chantilly no bolo, todo mundo sabe. Se você não sabe, deixa aí pra mim uma dica, que a gente vai fazer uns vídeos, é... Escola de Confeitaria, aprendendo a fazer isso. Se você não sabe, deixa aí pra mim, que aí nós vamos fazer uns vídeos, né, Léo? Vamos. Pra gente aprender a fazer isso aqui, que é tão fácil, gente. E é tão gostoso de fazer. Ó. Bati o chantilly. Ele tá... É só chantilly aqui, tá? Olha. Lisinho, acertadinho. E tá pronto. Agora, vem o destaque. Como é que você vai terminar esse bolo, Dalva? Amores, conhece suspiro? Ou você faz em casa, ou você compra. Ó. Olha aqui. Você quebra, olha. Quebra e vai aqui, ó. Ó. Olha isso. Olha. Olha. Ah, não tem mãe que vai resistir. E ela merece. Ela merece. Olha só. Quebra. Tô fazendo tudo na hora. Você pode quebrar antes, ó. E você vai colocando aqui do lado, ó. Suspira. É muito fácil pra fazer em casa. Mas, às vezes, você quer terminar um bolo. Então, o que você faz? Você vai lá, corre no mercado e compra. Ó. Faz todos os lados com o suspiro. Deixa uns pedaços grandes, porque dá um destaque bonito. Acabei esse bolo. Olha como ficou essa parte do suspiro, gente. Você não vai me deixar na mão. Você vai ver esse vídeo inteiro e indicar pra todo mundo compartilhar. Agora é a hora da surpresa. Agora é a hora da surpresa. Não sai daí. Não sai daí que a surpresa é demais. O que vocês acham de colocar os sapatos aqui, gente? Olha só. Ó. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Lindo, não é? Olha isso. Mas ele não vai ficar. Eu tenho uma outra sugestão. Vou tirar o sapato. Tudo feito em chocolate. A minha sugestão. O nosso bolo chama Bolo Flores para Mãe. Olha aí, gente. Tudo em chocolate. Olha isso. Olha isso. Vou colocar em cima. Já vou mostrar pra vocês como faz isso. Vou deixar o card aqui, onde eu ensino a fazer as pinturas. Mas lembre-se que é um bolo que não dá pra esquecer ele nunca. Porque a massa é espetacular. O recheio nem se fala. E a decoração. Colocamos o sapato. Mas eu prefiro um vaso de flor. Amores, não é incrível? A gente agradece a Deus por uma simplicidade dessa e uma beleza dessa. Flores para a mamãe. O nome do bolo. Massa especial, recheio especial, cobertura de chantilly com suspiro e uma placa de chocolate dessa. Amores, essa forma é uma forma muito especial. Muito simples pra fazer. Você encontra aqui no arroba loja Trem da Alegria. Na rua Costa Barros, número 1166, Vila Alpina, São Paulo. Se você preferir, você pode chamar no WhatsApp, que é o 11970985894. O WhatsApp do trem é delivery. É só você consultar a taxa de entrega. Porque não é fácil achar essas coisas maravilhosas. Gente, você faz uma decoração que todo mundo vai amar. Olha, a forma. Eu fiz aqui, ó. Essa parte, eu usei o cobertura fracionada, cical, meio amargo, derreti. Coloquei no vaso aqui, ó. Enchi. Agora, o miolo da margarida, aqui do girassolzinho, ou como você quiser chamar, também. Depois, preenchi de branco e as folhas de verde. Se você quiser ver como pinta, tô deixando um card aqui em cima pra você ver, porque eu tenho vários vídeos pro Dia das Mães aqui no YouTube e também no Facebook. Você, cada etapa que você fizer, você tem que deixar ela secar e depois fazer. Por cima, eu usei os corantes dourado. Usei o brilho dourado, misturado ao amarelo. E tá pronto o nosso bolo. Um bolo que você vai arrasar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, porque eu amei. Imagina, flores para mãe. E tá aprovado aqui o sabor. Eu agradeço você que ficou aí. Te peço, compartilhe. Comenta com as pessoas, porque não é sempre que tem algo tão especial. Muito obrigada. Até o próximo vídeo, que tá proximinho, proximinho. E um grande beijo. Que Deus abençoe a você. Beijos. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti